Olá meus amores, tudo bem com vocês? Cá estou eu com outro vídeo E agora vocês vão ver mais uns 5 vídeos com essa blusa Porque igual os outros, né? Do batom, do não sei o que, do não sei o que lá que eu gravei Tudo com a mesma blusa rosa Com o mesmo batom, com o mesmo brinco Porque a louca que tira um dia vai gravar um monte de vídeo Então se vocês verem essa blusa aqui linda que eu amo Que vem só até aqui que vocês não vão ver o resto Se vocês estão vendo essa blusa aqui mais uma vez É porque meus lindos já assistiram outro vídeo Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem Então se você está incomodado com essa blusa Eu não vejo outros Porque eu vou estar com uns 3 vídeos com essa blusa Que eu amo, né gente? É que a gente compra uma roupa que é vestida todo dia, toda hora Então eu posso fazer isso nos vídeos E com esse lindo e super chamosinho Super mimoso esse brinquinho aqui Que custou 1 real Eu amo madureira Ai gente, eu estou em love com essa animação nova aqui do nosso cantinho Eu já falei para vocês sobre as nossas mutações em outro vídeo Mas eu estou apaixonada Nem está a dia E eu estou gravando como se estivesse Ai que apaixão Hoje eu vou falar um pouquinho Ou muito Sobre um assunto que me incomoda muito Muito, muito, muito Que eu sempre vejo nas redes sociais Eu sempre vejo nos grupos Eu sempre escuto as pessoas falando sobre Ai, cabelo cacheado dá muito trabalho Ai, não tem como acordar bonita tendo cabelo cacheado Ai, ah não Não estou afim de voltar com cabelo cacheado Dá muito trabalho E tem que ficar fazendo várias coisas Essas hidratações caseiras, né Ai, como você consegue ter o cabelo cacheado tão bonito assim Sério que dá tanto trabalho Parem Agora De falar Que o nosso cabelo Dá trabalho Então só parem Você já teve cabelo cacheado? Você já soube cuidar do seu cabelo cacheado? Responda essas perguntas internamente Você já soube cuidar do seu cabelo cacheado? Você já ouviu falar em fitagem? Já ouviu falar em coque de abacaxi? Já ouviu falar em fumete cetim? Você já ouviu falar nessas coisas? Então, se não Para de falar que cabelo cacheado dá trabalho Cabelo cacheado não dá trabalho Dá amor De cuidar É paixão Você acha que dá trabalho namorar? Eu não devia estar falando isso Mas você acha que dá trabalho fazer sexo? Nessas duas coisas que eu falei Você só não sente prazer? Por fazer? Você não sente prazer? Não todas, óbvio, né? Mas Vários exemplos Você não sente prazer em cozinhar? Para quem você gosta? Para quem você ama? Você não sente prazer em agradar quem você ama? Você não sente prazer em cuidar de quem você ama? Seja por sentimento Seja por proteção Seja por cozinhar Dessas coisas todas aí Você não sente prazer? Há vários artifícios Variados hoje em dia Pra você absolutamente não ter Nenhum trabalho com seu cabelo cacheado Se você acha que tem trabalho Em cuidar do seu cabelo cacheado Ou crespo Eu acho que você Não gosta Não aceita o seu cabelo O seu cabelo do jeito que ele é Porque se você aceita o seu cabelo do jeito que ele é Se você gosta do seu cabelo do jeito que ele é Você só vai sentir amor por cuidar dele Você vai gastar mais tempo do que normalmente uma lisa Iria gastar Lisa Natural Você iria gastar mais tempo? Acho que sim Porque o cabelo liso Como eu já expliquei nos tipos de cabelo lá no outro vídeo Ele não é tão ressecado quanto cabelo cacheado Eu já expliquei porquê também Ele tem os problemas específicos dele E tem os benefícios específicos do tipo dele Como cabelo cacheado Então Ele não requer tanto tempo Ele requer cuidados E se engana-se você que acha que cabelo liso não precisa de cuidados Precisa Mas ele não requer tanto tempo Semanalmente Pra cuidar Isso as meninas que não fazem baby lise Que não usam escova Usam cabelo liso sem nada Mas as meninas que fazem escova, fazem prancha Eu conheço muitas amigas Eu tenho muitas amigas lisas Sabem como dar trabalho Quem gosta muito Sabe que estraga o cabelo também Sabe que tem que redobrar os cuidados Não veio me falar Que cabelo liso Não dá trabalho Porque o cabelo cacheado dá Porque cabelo liso dá trabalho Não tanto mais dá Cabelo liso Repito Liso Agora você não veio me falar Que cabelo alisado Dá menos trabalho com cabelo cacheado Não Não venha Porque olha A gente só pode afirmar as coisas quando a gente já passou Então eu já tive cabelo relaxado Eu já tive cabelo alisado Eu já passei pela transição E já tô natural Então eu sei um pouquinho de cada coisa Então você não vem me enganar dizendo que Ah você é natural Mas eu já tive onde você tá Cabelo alisado Tem que lavar Esperar secar Ou secar no secador Fazer prancha Isso Quando você não tá com a raiz grande Porque quando você tá com a raiz grande Esquece O cabelo alisado Quando a raiz tá grande Escova não dá certo Vocês sabem do que eu tô falando Ainda mais quando o seu cabelo é muito mais cachado Cresco Do que ondulado Porque a raiz ainda começa a crescer muito mais cachado Como a minha Muito mais crespo Então quando o teu cabelo tá com aquela raiz Estourando Como eu costumava dizer Quando aquela raiz já tá Roubando toda a cena É impossível você conseguir domar o seu cabelo do jeito que você quer Com escova e prancha Cabelo alisado no calor Ha! Você tem que acordar uma hora antes da sua escola Da sua faculdade E tem que escovar o cabelo Pranchar o cabelo Sair Tomar cuidado pra não suar E toda aquela raiz E Aparecer de novo Isso é não ter trabalho Escutando comentários ruins sobre as suas raízes Escutando comentários ruins sobre os seus primos Eu não sei se vocês já escutaram isso Mas eu escutava muito sobre os cabelos Que ficam aqui mais perto da testa Que é horrível pra pranchar Quando tem química Você ficar horas e horas sentada Escutando todas essas coisas Vendo um calor desgraçado Ainda mais no verão Cara, no verão a gente sofre Sofria muito com o cabelo alisado Vendo um secador super quente Não é o secador que você tem em casa É secador de salão de beleza Eu sei que você já pensou isso Esse secador de salão de beleza É 10 vezes mais potente do que você tem em casa É muito mais quente Eu acho que não tem limite Não parece que tem limite Aquilo tudo suando E você cheia de química Aquele cheiro horrível Que dá dor de cabeça Que você fica com aquela cabeça explodindo E a garganta seca Com vontade de beber água toda hora, né? Eu sei Aquela prancha muito, muito quente Repito, não é como a da sua casa Aquela prancha muito, muito quente Em seu cabelo Queimando a sua testa Eu já tive muita testa queimada E uma semana depois Que aquelas casquinhas começam a aparecer E você começa a tirar E começa a sair puxa Essa não é a parte legal Que falam do cabelo alisado Quando eu vejo os anúncios no Facebook Alise o seu cabelo 50 reais 90 reais Fique perfeita Ninguém diz o quanto você vai sofrer Pra ter aquele cabelo que parece perfeito Nas imagens, né? Gente, eu decidi não sofrer por causa de estética Esse foi o primeiro momento de que eu vi que realmente não queria mais alisar o cabelo Porque eu não queria mais sofrer por causa de estética Por causa de coisas tão... Não que estética seja banal Mas coisas não tão importantes Que deveria não ser tão importante Eu decidi Eu não quero mais isso Eu não quero mais sofrer Por nada Pra chegar daqui a dois meses E meu cabelo todo cair e quebrar Eu não queria mais Gastar 150 reais num cabelo De dois em dois meses E pirar nesses dois meses Pra eu querer um cabelo grande e liso E a cabeleireira sempre tentar tirar dois dedinhos Porque eu sei como é que é isso Você querer um cabelo grande Gastar dinheiro pra ter um cabelo grande Porque a maioria não são baratas E a cabeleireira sempre inventar De que tá quebrada as pontinhas Vamos tirar as pontinhas Porque tá quebrado Ah, seu cabelo tá muito quebrado Você vai ter que tirar as pontinhas Só dois dedinhos E quando você ver, teu cabelo tá aqui Eu já passei por isso também Então não venha me falar De que cabelo cachado dá trabalho Que cabelo alisado é mais fácil pra cuidar Porque não é Porque o cabelo cachado Crespo é cachado, gente Já repeti, já disse várias vezes Quando eu falo crespo é cachado Cachado é crespo Porque quando o cabelo crespo Ele tá ressecado Você faz uma hidratação caseira Duas, três Dá resultado No natural, claro Dá resultado Quando ele tá com os pontinhos muito duplos Você faz Dá uma Usa uma queratina nele Usa uma hidratação mais potente Um cremezinho um pouquinho mais caro Nada de mais dá resultado Pelo menos na maioria que eu vejo Quando o cabelo é bem cuidado Natural, bem hidratado Ele dá resultado Agora quando você tem o cabelo alisado Com aquelas pontas duplas Todas quebradas Que você pode passar o melhor finalizador do mundo Nunca vai dar de jeito Eu não acho isso mais prático E quando você tem que comprar Aquele creme de hidratação Que a cabeleireira falou Aquele shampoo Que a cabeleireira falou Aquele creme de pentear Que a cabeleireira falou São olhos da cara E que você faz Tripas coração Pra poder comprar Que não dá jeito Elceve É uma marca muito cara Não é Era que eu usava Mas um creme da Elceve Eu acho que um pote médio Assim era 20 conto Gente, 20 reais Hoje eu compro Dois canechons Uma glicerina E banana Banana é bom pra fazer hidratação Porque tem hidratação De banana lá no blog Com 20 reais E esses Todos os cremes Que eu comprei com 20 reais Vão durar 2, 3 meses Eu tenho o canechon Aloe vera Que eu comprei No começo da minha transição Gente Eu já cortei o cabelo Tem 4 meses Eu fiquei em 7 meses De transição E o creme Tá assim ainda Falta isso aqui pra acabar 5 reais E deu jeito Agora o Elceve Que eu comprava Muito mais caro Na época Antes da transição Quando eu tava Alizando o cabelo ainda Durava Um mês no máximo Porque Como a cabeleireira diz Tinha que fazer hidratação Toda semana Porque eu ia dar resultado No cadáver E acabava o creme E eu ficava sem dinheiro Acabava o creme Eu não tinha como comprar outro E eu achava que eu comprei a minha Porque o meu cabelo Estava tudo quebrado Não a cabeleireira Que fingia Dizia pra mim Mentia pra mim Dizendo que a minha química Não tinha formal Que eu não sei como alisava Na cabeça dela E abusava Do meu cabelo Fazia o que queria Do meu cabelo Acho que a maioria Dessas pessoas Que falam isso Tem medo De sair do que tá acostumado Esses dias Eu passei por uma situação Complicada Troca de ambiente De escola De pessoas De amigos E eu estava na mesma escola Sete ou oito anos E tive que ir numa escola Totalmente diferente No lugar que eu Me mudei Recentemente Alguns meses No lugar que eu não conhecia ninguém E eu me conhecia Eu achava que me conhecia Muito bem Na escola antiga Eu nunca fui tímida Sempre fui a pessoa Eu sei que fui a mais Extrovertida De todas as amigas Eu sempre falei mais alto Eu sempre gritei mais Eu sempre me pus mais Eu sempre fui a pessoa Mais aberta do mundo Sempre a mais Extrovertida E quando eu me mudei Pra essa outra escola Eu descobri um lado meu Que eu não conhecia O lado tímido Porque eu me conhecia Muito bem Com os meus amigos Com as pessoas Que já me conheciam Com os professores Que já me conheciam Com o ambiente Que eu já conhecia Com o ambiente Que eu estava acostumada Agora num ambiente novo Que nada eu sabia Foi complicado Eu descobri um lado meu Que eu não conhecia E isso é bom Isso é aprendizado Isso se chama aprendizado Precisa se conhecer Em ambientes diferentes Então pra mim Essas pessoas que dizem Que ah cabelo cachado Da trabalho Ah cabelo cachado Da isso Estão com medo De sair Do que já estão acostumadas Entende? E também acho Que a maioria dessas pessoas Usam isso como desculpa Por esse medo De sair do costume Cara Isso é uma mera desculpa De não querer voltar Porque eu tô cachado Se você não quer Parar de alisar com o abelo Se você não quer Parar de usar química Cara Vai com Deus Vai na fé Se você tem dinheiro Pra bancar Se acha que não está Atrapalhando na tua saúde Porque muitas pesquisas Dizem que química Atrapalha na saúde Se você acha Essas coisas Vai Continua alisando Cara Não tem nada Contra isso Como eu já disse Em outros vídeos Eu já fui muito extremista Eu sempre Quando eu parei de alisar o cabelo E eu reconheci o que eu fazia Eu achava que só porque Eu comecei a odiar Todo mundo deveria Todo mundo deveria parar E todo mundo deveria parar de alisar o cabelo Não é bem assim Se você quer Continuar alisando o seu cabelo Se você quer dicas Como cuidar bem do seu cabelo Quiser me adicionar no facebook Quiser perguntar no blog Eu nunca vou te recriminar Porque você alisou o seu cabelo Se você tem certeza De que você quer continuar fazendo Isso tudo bem Agora se você não tem certeza Do que você quer continuar fazendo Vem conversar Vamos ver o outro lado da coisa Vamos parar de escutar A mesma coisa de sempre Cabelo rachado no trabalho As mesmas desculpas de quem Não quer sair do costume Se você é essa pessoa Que quer sair do costume Quer se conhecer em outros ambientes Isso não quer dizer Que você não vai mais alisar Que você não vai mais relaxar Vamos conversar Vamos debater Vamos ver outras visões Porque entrar em transição Passar pela transição Voltar a ser natural Não quer dizer Que você nunca mais Vai relaxar o seu cabelo Que você nunca mais Vai alisar o seu cabelo Porque você tem o livro aberto De escolher o que você quer A hora que você quiser Eu escolhi o seu natural Eu escolhi Nunca mais alisar o meu cabelo Eu escolhi nunca mais relaxar Eu posso afirmar pra você Não 100% Porque eu nunca sei o dia de amanhã Mas eu acho que se Eu não sei te explicar Eu tenho quase certeza Que eu nunca mais quero alisar o cabelo Que eu nunca mais quero relaxar o meu cabelo Eu vejo outras blogueiras As pessoas que passaram pela transição Altas dicas de transição Dizem Cara, o dia que eu quiser alisar o cabelo O dia que eu quiser relaxar o cabelo Eu vou relaxar Eu vou alisar Mas eu digo pra vocês Que agora e por um bom tempo Por bons anos Eu não quero alisar o meu cabelo Não quero relaxar Agora você pode escolher o seu caminho E nem por isso eu vou te recriminar E quem te recrimina Afasta Faça o que você quiser na sua vida Bom, meus amores Esse foi mais um bate-papo Eu tava com saudade desse bate-papo O Papo de Amiga Quem pegou essa época lá do blog Lá no comecinho Que do mesmo jeito que eu amo falar Eu amo escrever E às vezes eu prefiro escrever Mas agora que eu tenho esse artifício Pra falar com vocês Que são os vídeos Eu trouxe um pouquinho do Papo de Amiga Pra cá também Pra desmentificar um pouco Essas pessoas Blá, blá, blá De cabelo cachado Da trabalho Se você concorda comigo Dá aquele like pra eu saber Vem comentar Vamos debater sobre esse assunto Críticas construtivas Sempre muito bem aceitas Isso faz parte do aprendizado Do crescimento Pra quem não sabe Esse batom bafônico Divônico Lindo Eu tô apaixonada Que eu já ouvi falar Que é cópia De algum batom famoso Da MAC Que eu não tenho dinheiro pra comprar É da marca Jasmine Que eu odiava Até um tempo atrás Agora eu tô vendo Que tá bem legal Algumas coisinhas Mas eu acho que é a marca brasileira E já tem resenha dele lá no blog Mas eu preciso reafirmar Que eu estou apaixonada Por esse batom Ele não é mate Mas ele parece mate Essa é a pegadinha Ele não é mate Mas ele parece mate Mas ele é lindo Tipo, ele é muito lindo A cor dele É... A... Como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver esse nome A intensidade dele, sabe? Ele é muito intensa A cor dele Ele é muito forte Ah, ele é muito... Morrendo de amores Ele é muito lindo Olha a cor dessa coisinha Mais linda Bem rosa Bem rosa De jeito que eu gosto Rosa com fundo... Roxo Sorriu pra ele com batom Mas ele é o... Batom Da Jasmine Não é cheio Sei Mas ele é cópia da MAC Eu não sei Só não sei a... A cor Mas ele é cópia da MAC Que eu fiquei sabendo E ele custou apenas... 3 reais e 10 centavos Sério Só 3 reais Eu tenho que falar isso mais alto Eu tenho que tipar o mundo inteiro Que o batom perfeito Custou 3 reais Então Se você cai no papo Daquelas lindas blogueirinhas Falando Você vai usar esse batom na MAC Que é 60 reais Muito mais, né? Em alguns lugares Você vai usar Esse porra Super caro De... Não sei quantos dólares Que você não encontra no Brasil Se você vai usar Esse produtinho aqui Super caro Eu estou aqui Mostrando Na cara da sociedade Divano Com batom lindo Que custou 3 reais E 10 centavos Então Beijo pro recalto Essa faixa aqui Se eu não me lembro Custou 2 reais 3 reais Sei lá Gente, Madureira Madureira é vida Centro da cidade é vida Essa 24 Acho que é 24 anos Da rua ainda Em São Paulo Deve ser vida Então É um produtinho barato Que tem a boa qualidade Ser barata Comigo mesmo Falou de produto barato Opa, já estou lá Então Uma parada De ter esse preconceito Com os produtinhos baratos Porque lá nos Estados Unidos Os produtinhos baratos De farmácia Ninguém dá valor E aqui são os famosinhos, né? Vamos pensar um pouquinho nisso Então, meus amores Um beijo E muito obrigada Por ter assistido Até a próxima